Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália e hoje no Sagrado Suspense eu quero indicar para vocês um filme de drama e um pouco de suspense perfeito para quem está procurando algo interessante para ver hoje e não consegue escolher um. Fica até o final do vídeo que eu te conto tudinho sobre o preço da traição, um filme que envolve o triângulo amoroso que está disponível de graça aqui no YouTube. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então bora para o vídeo. A dica de hoje é O Preço da Traição, um filme de drama lançado em 2009 que tem uma trama bem interessante e se você ainda não conhece precisa dar uma chance. Além disso ele tem um elenco de peso contando com Julianne Moore, Leanne Eason, Amanda Seyfried e Max Ryo, então já dá para saber que vale a pena assistir. E aqui no filme nós acompanhamos Katherine, uma mulher que está planejando uma festa surpresa para o seu marido David, que está em uma viagem de trabalho mas acaba perdendo seu voo de volta para Nova York, o que provoca uma grande decepção da esposa. Na manhã seguinte ela lê no celular do marido uma mensagem de texto que revela que ele perdeu o voo para que pudesse tomar uns drinks com alguém. Pouco tempo depois ela pergunta a David se ele havia perdido o voo intencionalmente, o que ele nega com convicção. A partir de então Katherine passa a achar que o marido está tendo um caso. Decidida a testá-lo ela contrata Chloe, uma bela garota de programa para seduzir. Só que os encontros cada vez mais regulares entre David e Chloe e a intimidade crescente entre eles aumenta cada vez mais o ciume de Katherine, que também acaba se envolvendo nessa relação conturbada. Infelizmente o preço da traição não está disponível em nenhuma plataforma de streaming aqui no Brasil, mas a boa notícia é que ele está sim disponível por completo aqui no YouTube e dublado. Se você ficou interessado em saber como esses três vão se resolver no final e como toda sedução acontece, eu vou deixar o link do filme aqui no YouTube no comentário fixado aqui embaixo. Então vai lá dar uma olhada, tenho certeza que você vai gostar. E aí, você já assistiu o preço da traição? Me conta aí nos comentários se você quer ver esse filme e se já viu, me diz o que achou. Não esquece de seguir a gente no Instagram que também é Sagrado Suspense e se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos vídeos assim por aqui todo dia. Então a gente se vê. Tchau! Tchau!